O senador Flávio Bolsonaro anunciou nessa quinta-feira, dia 18 de julho, que terá uma reunião com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no sábado, dia 20 de julho. O objetivo do encontro é discutir as perseguições que Jair Bolsonaro está enfrentando. Flávio Bolsonaro divulgou um vídeo nas redes sociais informando sobre a agenda de reuniões, destacando a importância do encontro com seu pai. No vídeo, ele menciona que discutirão as perseguições que Jair Bolsonaro está sofrendo e a relevância do encontro para o cenário político atual. E aí, no sábado, mais agendas intensas com o nosso presidente Bolsonaro, dando a palavra, muito importante, não só local aqui para uma cidade, mas sobre o que está acontecendo no Brasil, as perseguições que ele tem sofrendo. Então, na sexta-feira, nós estaremos às dez e meia da manhã. A reunião ocorre em meio às tensões políticas. Jair Bolsonaro não comparecerá à convenção do PL, que irá oficializar Alexandre Ramagem como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. O evento está marcado para a próxima segunda-feira, dia 22 de julho, na sede estadual do PL, no centro do Rio de Janeiro. O encontro entre Flávio e Jair Bolsonaro no próximo sábado promete ser significativo para a família Bolsonaro e seus apoiadores. As discussões sobre as supostas perseguições e o desdobramento político em curso serão acompanhadas de perto pelo público e pela mídia. Um abraço para todo mundo, espero vocês lá.